Fala galera! Há um tempo atrás, quando eu tinha acabado de comprar meu celular novo Eu fiz um vídeo testando ele no Arzone Mobile, véi Simplesmente um dos jogos mais pesados que tem pra Mobile, mano E hoje eu vim aqui fazer algo não muito diferente E é testando ele no Combat Master Porque da última vez que eu fui tentar jogar Combat Master no Mobile É, como é que eu posso dizer, mano? Meio que não deu muito certo, tá ligado? Mas agora que eu tô com o celular novo, bora ver se ele funciona Então deixa o like, se inscreve e vambora No dia que tu matar eu no X1 No dia que tu matar eu no X1 Então vamos lá Há um tempo atrás, eu tive uma brilhante ideia de jogar Combat Master no celular, mano Só que meu celular não era dos melhores, tá ligado? Pra quem não sabe, eu usava o Redmi Note 9 lá de 2010 Quando o celular ainda havia com o Fresh Frontal Tamo aqui na van do... dos caras mais bonitos Caralho, meu mano, tá rico com o Fresh Frontal, mano Eu nunca vi isso, mano É que o celular é esse, BK E aí que eu não sei onde eu tava com a cabeça Que aquele celular ali conseguia rodar algum jogo da atualidade, né, mano Mas mesmo assim, eu tentei Só que a experiência não foi muito boa, né, véi Então foi aí que não teve jeito, mano Eu tive que lançar uma nave, mano E foi aí que eu lancei meu celular novo O iPhone 14 Quando eu fiz vídeo sobre ele jogando o Amazon Mobile Eu fui linchado nos comentários, mano O pessoal não gosta desse celular não, véi Que é isso? Mas enfim, o primeiro jogo que eu testei O iPhone 14 novo que eu tinha comprado Foi logo o jogo mais pesado Que eu considero mais pesado, né, mano Que no caso é o Amazon Mobile, véi E aí, beleza Ele rodou Só que aparentemente aquele vídeo que eu gravei Abriu alas pra gente maliciosa Chegar nos comentários e falar Speed, teste esse jogo aqui no teu celular, mano Quero testar realmente os limites Onde meu celular poderia chegar, tá ligado? Calma aí, rapaziada O celular é novo, mano Cê já quer queimar ele na minha mão, véi Calma aí, calma aí Porque assim Tem uns caras aqui no canal que é maluco, mano O cara pega o J2 Prime deles E bota na base da loucura, véi Tá ligado? O cara dá um jeito de instalar o Amazon Mobile No J2 Prime deles Com 32GB de memória E um de RAM, tá ligado? E por incrível que pareça Ele abre o jogo Só que o celular fica como? Daquele jeito, né, véi Outro jogo que mandaram eu testar também Foi o Arena Breakout E assim, mano Então, mano Eu fui dar uma olhada nesse jogo E meu amigo Que negócio é aquilo lá, véi O bicho é realista, hein, mano E pra tu que não conhece ainda o Arena Breakout Ele é basicamente Um FPS de extração Tática, tá ligado? Que sem resumo Tu ir lutear E ficar rico, mano E olha que eu tô falando isso Bem resumido Porque o jogo tem tantos detalhes Que eu só tô jogando Pra ver tudo que o jogo tem, tá ligado? Que inclusive Vocês mesmo pediram pra mim jogar esse jogo Foi logo quando eu tinha acabado De comprar o iPhone Olha como é que o ser humano é, né, véi Cês querem ver meu mal, mano Só porque eu tinha acabado De comprar o celular, véi E, mano Eu fui dar uma pesquisada E pra tu ficar bom nesse jogo Tu tem que treinar muito, cara Tem que ter agilidade pra não virar saudade, tá ligado? Pode obter ignose na favela? Ah, meu parceiro Você tem liberdade Pra seguir qualquer linha de pensamento Né, segredo Atividade pra não virar saudade E, ó Pra tu que tá em dúvida Sobre os mapas do jogo Fica tranquilo Que no Arena Breakout Saiu uma coisa que Pelo que eu vi Não falta, mano Porque na hora que tu for jogar Já vai ter três mapas, mano O primeiro é o Fazenda Tem o Vale também E o último é o Arsenal Cada mapa com aquele jeitão deles, tá ligado? Então tu vai ter que aprender aí, mano Pra ficar próprio aí no jogo, tá ligado? Não pode morrer, não, véi E ó, calma aí que me contaram Um negócio aqui no meu ouvido, mano Que? Ó, me contaram que já já Vai ser um sistema com chuva, mano Sistema meteoroló- Meteorológico, tá ligado? Falei certo? Ah, mas spirit Esse jogo aí deve Deve ser pejado, né, cara? Pô, tudo isso que tu falou aí No jogo show, mano E fica tranquilo Porque eu fui atrás de ver Se o jogo rodava na tua batata, mano E ele roda, véi Pro PC A placa que tu precisa É uma GTX 960 Então, mano Se entrou É porque roda, tá ligado? E pra tu que é mobile Então é só baixar ali na Play Store Ou se tu é riquinha Tem pra iPhone também Então é só baixar o jogo na Play Store Ou na Apple Store, tá ligado? E pro PC O jogo vai sair dia 12 de agosto No horário do Brasil Então, mano Abra a tua Steam E já põe na lista de desejo, véi Ou então faz o pré-registro no site mesmo, tá ligado? Já tá valendo Mas enfim Muito obrigado aí, Arena Breakout Por estar patrocinando esse vídeo E tamo junto Mas voltando a falar do Combat Master Depois que eu tive aquela decepção De tentar rodar ele no meu mobile antigo Eu basicamente rodei ele no PC, tá ligado? E assim, a gameplay do jogo Tudo nele é muito bom Só que pra mim o jogo tava muito cru ainda, mano Tava faltando alguma coisa, tá ligado? E como é que eu posso explicar isso pra vocês, mano? Meio que eu fui inventar de baixar ele no meu celular Dessa vez o celular novo, tá ligado? Porque eu criei, mano Eu criei vergonha na cara De sair daquele celular capenga, mano Que não rodava nem o próprio Android direito Pra um iPhone 14 E aí que quando eu fui inventar de instalar ele no meu celular Eu vi que tinha Que tinha algumas atualizações ali pendentes, tá ligado? Que tinha um negócio novo ali Diferente do ocasional Então, mano Como é que eu posso falar isso? O jogo atualizou, mano E meio que não veio pouca coisa nessa atualização Os caras simplesmente adicionaram um mapa novo, mano Do nada, assim, ó Do nada Lançou o mapa novo E aí eu juntei o útil ao agradável, tá ligado? Que a gente aproveita pra testar o celular E acaba vendo as atualizações do jogo, mano Só que antes eu fiquei curioso pra ver uma coisa Como é que tá a avaliação desse jogo no iPhone, véi? E na Play Store também Porque pelo que eu vi O jogo otimizou Então, assim, o jogo tá mais leve, mano Só que eu quero ver se essa otimização Ficou otimizável, mano Porque tem vezes que os caras só botam lá de relance, tá ligado? Ah, otimizamos E no final não fizeram nada Rapaziada Combat Master Mobile FPS Ainda bem que eles avisaram que é mobile Porque tá na Play Store, né, mano Ah, mano, agora que eu vi, ó Eu acho que eles não colocaram otimização aqui Porque talvez o do Android já esteja otimizado, tá ligado? Só que se tu for no iPhone, mano Lá tu vai ver, tipo, otimização, tá ligado? Boa tarde Achei o jogo muito bom Mas tem alguns erros Que atrapalham muito o desempenho das partidas Ah, não Calma aí, calma aí Acabei de entrar aqui Já apareceu, mano Peraí, peraí, peraí Olha, nunca faço isso, mas bora Esse jogo é bom Movimento é ação boa Só que tem dois problemas Ah, ele falou que a interface do jogo é estranha E que não tem sentido no Brasil Aparentemente o Afonso de Oliveira está com a bola gorda, mano Ó, rapaziada Tô aqui na loja do iPhone agora, mano E aqui aparece que tá otimizado, ó Super otimização For the One Kick Breath Map O que isso quer dizer? Eu também não sei, mano Mas aqui tem um pessoal elogiando o jogo, tá ligado? Eu acho que até mais do que no Android O jogo é muito bom e divertido Mas tem que colocar pra aumentar mais o botão Ixi, lá ele Mano, esse aqui quer gastar dinheiro no jogo, véi Olha o lerdão aqui, ó Muito bom, mas é muito caro as coisas A movimentação é muito exagerada Esse aqui se perdeu na move do joguinho, mano Como é que tá a movimentação aí? E beleza, mano Agora chegou a hora que o filho chora e a mãe não vê, véi Que é a hora que eu testo esse jogo no meu celular, mano E assim, aparentemente não vai explodir não, mano Eu espero, tá ligado? Mas se explodir também é bom que eu gravo o posto e vira conteúdo depois Ai, entrei, mano Não explodiu até agora Mano, o celular nem esquentou, véi Pra vocês terem noção, véi Deixa eu ver aqui as configurações Se os gráficos tá tudo no máximo Gráficos Opa, tá no médio Vou ativar tudo aqui, tá ligado? Porque eu sou desses, mano Quase era ativei, mano Ativei tudo Oh, my God Lobby de resolução 2000 por 1053 Se eu não me engano, isso aqui é 2K de resolução Então tá de boa Até agora nem esquentou o celular Saturação da tela Ó, tem que aumentar a saturação Pô, vou aumentar então Tá, vambora Opa, calma aí Deixa eu configurar o HUD aqui, mano Tem que botar o HUD 3D aqui do Free Fire, né, mano Como é que eu vou jogar? Personalizar botões Pô, negócio que eu não sei se eu vou conseguir jogar com o meu HUD aqui, véi Vai, eu vou com o HUD normal, mano Se der bosta, deu, tá ligado? Fica aqui em jogar Tá, poxa Ó, o jogo aqui começa mais rápido do que no PC, véi Pelo menos A sensibilidade também daqui é muito alta Mano, peraí aqui Esse tipo de jogo, eu tenho que fazer um bagulho Porque, assim, eu só consigo jogar, mano Se o botão de atirar Cadê o botão de atirar? Ah, tá aqui em cima já A zona de tiro Se o botão de atirar estiver aqui em cima, mano É só o jogo de atirar que eu consigo jogar, véi Oxe, eu matei o cara sem querer Eu morri Peraí, calma aí, calma aí Aí, calma aí Ó, tem mira padrão Do Free Fire Subcapa BT1 Calma Bota a cara, lerdão Tá, ele tem Ele tem aquela puxadinha da mira, tá ligado? Aquela Aquela salinha Mano, esse mapa aqui não tinha visto no PC, não, véi Eu acho que ele é no mobile Ah, ele atira sozinho, mano Calma aí, calma aí Tá no modo fácil aqui, mano Ah, ele atira sozinho Pô, aqui é café com leite, mano Achei que era que nem no PC, pô Só usar gramada Ai, usei gramada Eu matei o cara Eu matei o cara sem querer, mano BT1 BT2 Eita, que aí Boca não precisa atirar, mano Ó o cara aqui, ó Morri Se botar a cara BT1 Bota a cara, lerdão Papo reto Ai, morri Tetei ele Matei outro Tem como roubar a arma dele? Pegue a arma dele Pegue a arma dele Essa arma aqui é bolada, hein, mano Tô falando Essa arma aqui é muito bolada, mano Pô, aqui é o spawn dos caras, né, mano Acho que é meio covardia ficar marcando spawn, véi Vou sair daqui Ó Me matou Mano, peraí que eu quero ver se esse jogo aqui Tem... Tem aqui bagulho de virar o celular e ir até ali junto, véi Eu esqueci o nome, é... Pô, mano, é tipo Oculus VR, tá ligado? Ah, lembrei É giroscópio o nome Tá ativado? Tá ativado, mano Vambora Primeira minha... Primeira vez na minha vida que eu tô jogando com isso, véi Mano Eu não sei jogar com isso, véi Calma aí, calma aí Eu acabei de sair aqui Os caras jogaram uma skin na minha tela, mano Peraí Eu quero testar o... Não, não, não entra não Não entra não Entrou, mano Eu quero ver se eu jogo um mapa novo, mano Ah Aqui eu só libero no level 5, mano Acho que isso aqui é o modo Battle Royale Tá, mas pelo menos tem, véi Eu vi que os caras estavam cobrando o modo Battle Royale Mano, uma coisa que eu fico imaginando, véi Imagina se tivesse giroscópio no Free Fire, mano Como é que ia ser a parada? O cara ia subir capa olhando pra cima, véi Ó o cara aqui E tem um E tem outro Mano Eu tô jogando aqui O gráfico tá no máximo, aparentemente E, mano, o celular não tá nem esquentando, véi Tá um pouquinho só agora que eu comecei a jogar aqui Tipo assim, mano Tá muito de boa, véi Papo reto Eu acho que de todos os jogos que eu testei no canal até agora Jogando com o celular aqui Esse aqui foi o mais otimizado Tipo, o mais levinho, tá ligado? Tirando o da Horizon, mano Acho que o da Horizon não tem pra ninguém, não O da Horizon eu joguei no outro celular O antigo lá E rodou bem ainda, mano Nossa, morri, mano E, rapaziada Esse aqui foi o Combat Master no iPhone Comenta o que é que tu achou, hein, mano Sinceramente, gostei muito do jeito que ele desempenhou no meu celular Tipo, ficou muito liso comparado da outra vez, tá ligado? Porque da outra vez nem rodou, mano Nem, nem Eu posso jogar direito, véi Aproveita e comenta também outros jogos pra mim testar E é isso, rapaziada Mas então, mano Esse aqui foi o vídeo Eu espero de coração que vocês tenham gostado E que você já sabe Deixa o like aí e se inscreve no canal Me segue no Instagram também Que eu tô bem ativo por lá E é isso, rapaziada Mas então, até a próxima Falou!